Greve no Detran de Mato Grosso completa uma semana e servidores decidem continuar com a paralisação. Vamos ver a reportagem de Disney de Paula. Um grupo formado por cerca de 100 servidores em greve participou do ato. Chega de rolação! Queremos complicação! A categoria protocolou na Secretaria de Estado de Gestão um documento reafirmando suas principais reivindicações. Entre elas, está a realização imediata de concurso público para preenchimento de 539 vagas. A presidente do Sinetran, sindicato que representa os servidores do Detran de Mato Grosso, foi recebida pelo secretário Júlio Modesto. Ele não quis se pronunciar. Depois de pouco mais de 20 minutos de reunião, a presidente do sindicato saiu da sala anunciando a manutenção da greve, que já dura uma semana. Continuamos com a greve até que o governo mude essa postura e resolva de fato negociar com a categoria. Apresentar uma proposta completa que venha atender a nossa reivindicação. Os grevistas não aprovam o cronograma para a realização de concurso público apresentado pelo governo do Estado na última sexta-feira. Segundo o sindicato, existe discordância de alguns pontos descritos no edital. O cronograma estabelece que a publicação do edital vai se dar somente daqui a dois meses. E esses dois meses são justificados com a questão de refazer procedimentos que já estão garantidos, que já foram executados ao longo de mais de um ano pela comissão do concurso público. Mas em nenhum momento o governo apresenta o porquê de refazer esses procedimentos. Não destaca nenhuma falha, nenhum erro em tudo que foi realizado. Inclusive, o processo e o edital já foram analisados pela Controladoria Geral do Estado, que deu o parecer de legalidade e conformidade. Então, hoje o governo quer questionar questões como, por exemplo, o orçamento destinado à contratação do pessoal, que já está garantida na lei orçamentária anual deste ano. Isso é importante destacar. A comissão preparou toda a questão do quantitativo de vagas, foi analisado aqui pela SAD, autorizado pelo governo do Estado e já compõe a lei deste ano. Então, o recurso está garantido. A greve é justificada ainda pela precariedade do atendimento da população no Detran de Mato Grosso.